Olha o trem querendo! Olha o trem querendo! Galera, nós vamos botar o bailarino no embaixador agora, hein? Chegando logo ali em casa só tirar a cela e mandar a brasa Repenta, butão! Como é que vocês estão? Eu? Eu tô bom demais! Fala menino bonitinho do Youtube, como é que você tá? Eu tô bom, hein? Qual que é o vídeo de hoje? Rapaz, é o seguinte Amorinha? Fala pro seu pai que você namora É, eu tô rindo, moço Aí pegou a arsoft e ficou atirando os meninos Eles ficam gritando Se vocês quiserem um vídeo, eu vou gravar lá no meu canal atirando os meninos de arsoft Ele tá bravo ali com nós Mas o vídeo de hoje é outra coisa O pai já tá enrolando aqui, ó Tô vendo Da vez que eu levei o embaixador lá na Paranaguara, Goiás Ele não tinha começado a doma ainda Você montou nele um cadinho, mas ele empinou Deu nem pra andar E nem você fez ele deitar Não, você fez, mas eu não consegui Você não conseguiu fazer, né? Não, ninguém, né? Quem sabe a gente faz um vídeo desse pro seu canal, então? Verdade, tô precisando Então, hoje Vai ser o dia que você vai experimentar o embaixador Não, o embaixador Passa ele pra dentro aí também Porque ele... Sai fora, moço Aqui Não, 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 não Você vai querer experimentar Ou sei mesmo que vai selar Ou você não aguenta fazer isso? Não, eu vou selar e eu vou... Você acha que é muito cavalo pra você? Não, eu vou selar e eu vou experimentar É mesmo? É Então já pode começar a pegar selo ali, ó Pega selo daqui a pampa ali Não, primeiro a gente pega o cabreço Depois pega selo Pega cabreço de corrente ali que é mais fácil Ó, você já vai aí rebentando o botão de se inscrever Deixa o seu like e ativando o sininho aí Que tem vídeo aqui todo dia, hein? Esse aqui, né? Esse cabeça velho aí Você acha que vai pular com você? Se pular eu... Eu vou andar com a ego perto do seu ego Eu tô no si Você vai aguentar segurar ele? Não, se pular eu... Oxe, mas sai fora lá Por quê? Não, Deus me livre O que foi, senhor? O trem com o bicho pra fora Tá fora Não, é o seguinte Se ele pular eu pulo fora Pula? Não, eu pulo fora dele Não, rapaz Vem cá, embaixador Não é possível que você vai cair dentro Bicho tá querendo, hein? Bicho tá querendo andar, hein? Tá bravo, hein? Marra ele dentro aqui que não vai selar ele dentro mesmo Que é mais fácil Vai pegar essa sela aqui, ó Sela velha aqui Vai nela mesmo Já vão aqui, ó Já vão aqui, ó E o vídeo vai ser a raiz, hein? Nós já vai mostrar o processo inteiro pra galera Essa sela? Essa aqui é boa Vou pegar ela aí Pega essa moto aqui também Costa de baixo? É, pra pegar essa aí Só um só Aí, tá bom Está lá a resenha A gente vai selar o embaixador Já vai chamar Tem uma roseta ali, você quer? Pra montar? Hein? Tá doido? Eu confio na você, moço Ó A rosetinha Quer não? Quer não Fiz uma roseta não Vou arrumar um freio pra você ali então Não, o Zé do esterco também Só prende cavalo no... Deixa eu contar esse Zé do esterco, viu? Vou soltar esse cavalo aqui assim mesmo, ó Ele que se vira Olha o bridão dele aqui, ó Calma embaixador Vamos esperar, né? Tá fazendo trabalho aí? Ah não, tá de boa Tá de boa? Não, deixa eu ver Vou para o bridão depois Depois? Olha aqui, olha Olha o que eu achei aqui Uma galinha botou aqui dentro, moço, olha Essa água do machador tá chuva aqui Aproveitar e limpar Vê se o sol dele acabou O sol acabou Ah, meu filho, você não comeu a ração Comeu, não? Não, comeu, comeu Tinha um pedaço ali Aquela ração ali de balarim Deixa eu dar coisa Deixa eu dar coisa Como é que é? Deixa eu dar coisa Dá não, moço Você dá coisa porque ele não tá te respeitando Primeira coisa é essa Os bagão, ó Uh, que bolona, né? Credo, Stary Stary, na moral Tira a mão daí, véi Ô, Stasio, vai ficar pegando o negócio do cara aí, véi Sacanagem Que sorte, tá fedendo, hein? Ué, é lógico, não tomei meu banho ainda hoje Não, tô lá na cela Ah, tá Ele tá cheiroso Tá cheiroso? Tá Beleza Mas o trem tá fedendo, hein? Ele tá sujo, hein? Olha Você também botou a cela... Olha, olha aqui, olha Você tá vendo? Você tá ali a resenha de celulão no cavalo Você tá ali a resenha de celulão no cavalo Botou o trem lá na frente Peraí, eu vou tirar aqui Não, tá bom, pode deixar Vai assim mesmo Não, não dá pra ele ficar bonitinho Vai assim mesmo, sonho Não dá pra ele ficar bonitinho Vai ficar bonitinho Vai tirar aí? Aqui, ó, só Leva, aí, tirinho Tirar aqui, né? Explode de cá, ó Explode de cá, moço Tem cabelo, hein? Tem cabelo, hein? Não tem? Cabelo ficou tudo de borda-sela aí Ficou O cabelo dele é bem grande Olha o bichão aí, ó Cavalo inteiro, hein? Ô, Star Esse bicho jogou muita gente no chão, hein? Hein? Jogava, né? Por que jogava? Porque... Vídeo de hoje vai ser outra história O trem aqui é dois sentidos Um polcânio e um resenha Um polcânio... Olha, outro ovo lá, ó Cadê o... Eu pus aquele ovo lá, moço? Cadê o abridão? Cadê o abridão? Tá ali, ó Vai lá Tá aqui debaixo Você quer o abridão dele? É Você não bate muito na boca do meu cavalo, não Tem nem tirar? Tem não? É tipo uma barbela, sabe? Aham Aí, só chutar aí na boca dele Calma aí, embaixador Calma aí Ô, calma Vamos calmar Calma, 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 calma Ô, Star Você também botando essa mão suja na minha boca, né, cara? Iam laver a mão hoje não, embaixador Desarro Chujeira, né? Vamos embora? Mora Eu vou pegar minha égua ali Pode, fica à vontade Eu já vou pegar minha égua velha aqui Não, lá vai pra estrada Galerinha, já arrebenta o botão de se inscrever aí, hein? Starler Rezende montando no embaixador Pela primeira vez Chama, não convoca Que bala ainda vem a falada aí, ó Ô, Pepe, na moral Tô achando que o Starler vai cair do bom embaixador, hein, cara? Ele é muito bravo Tô só no corpo dar uma voltinha em mim Sua é com o bolado do ar Vem Ó, Vim Anda Vamos trabalhar Vamos trabalhar, anda Vai Para com isso Tu vai sair montado Oh Xiii 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 Traz ele aqui fora para você montar, é mais fácil Será? Vou montar de medo não? Pode também Vou montar aqui Quero ver, hein, Starler Rava Rava Já montou logo, ó, Starler é pião mesmo Toca pra frente Solta a rede Vem pro lado de cá Vem pro lado de cá Vem pro lado de cá Que isso, hein, Starler? Ó Ó Ó Ele vai montar na égua Será? Vai fazer a armada Ó Olha você fazendo a armada, ó Olha você fazendo a armada, ó Olha Para ele aqui pra eu tirar uma foto Não faço não, moço Você vai cair, Starler, hein Bora pra estrada, galera Estrada vem falada No embaixador E o Pepe na bailarina Tá bom de porteiro já? Tá Tá prestando? Tá Tá assim que vou fechar Pode passar Pode passar Ó Eu, hein Respeita mesmo, hein Vamos ver se tá bom de porteiro, ó Vira aqui, ó Vira aqui, ó Não tô fechando ainda não, né Acho que você vai ter que usar o lado de lá Aí, ó Vai dar Vai fechar Aí, garoto Vai fechar Vai fechar Vai fechar Vai fechar Acho que ele não aprendeu ainda não Tá aprendendo devagarzinho Acho que é bom você virar lá de lá, moço Aí, será que tu tava, moço? Ah, então vai Vai dar não Vem cá fechar aqui Pô lá, garoto, tem aberto Pô lá Ficou nós juntos os bichos depois Bora, bora Bora Se você pular aqui, você vai cair O Seis não marra cabreço na cidade do Seis, não, né Não Aqui não é marra Ó Não toca nada Ele é massinho, viu Gostou? Ó Vai ficar grandão ainda, não vai? Tá, não A toada dele Opa, falou o Seis Partiu Goiás Tchau Ó Olha o outro ali Eles brigou ontem, hein? Rapaz, falava pra eles Ixi Maria Que? Encheu, né? Olha Encheu o brejo ali, ó Encheu mesmo, ó Olha aí, ó Tentei água ontem, ó Tentei água ontem, ó Tentei água ontem, ó Tentei água com gosto Toca ele na toada Vamos ver Ó Ó Ó Gostou dele? Ó Ó Gostou dele? Vem, vem, ó Ó Ó Ó Ó Ele não assusta com coisa fácil, não Ó Vai estar Seguinte, cara Seguinte questão Eu quero levar esse cavalo lá no Goiás de novo E eu vou enxertar aí logo a bolinha com ele A gente sai um potrinho pisadinho Cê top, hein? Manga larga? Poninho, manga larga? Imagina Cê deixa? Deixa aí Se você não vai cobrar, não, né? Não Qualquer dez mil Ó, cê tá doido Qualquer dez mil Leva essa jumentinha também Essa jumentinha aqui? Essa jumenta? Vou tirar a leite dela Aqui Deixa eu te falar Eu levo lá, cê bota pra cruzagem e faz sociedade Pô, tem que nascer, fica sendo metade meu, metade seu Vamos pra cá, caló? Não, né? Vai Caló? Ed, retom ali Não, mano, a gente tem muxibai, mano Oi? Larga de muxibai Como é que é? Larga de muxibai, só tem Muxibai? Não, hein? Porra, carenha Um cavalão bom desse, olha, machador puro Ó, 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 ó A toada disso Gostou? Gostou? Cê montou na bailarina E montou nele Qual que cê tá achando melhor? Parece que sua bailarina é mais massinha, não é? Não é de jeito nenhum Será, amor? Né, não? Ah, tô achando, ó É, tudo é, não sei lá Ó Isso que aí tá destrando também ainda, cê não Ele não sabe pisar ainda, né? É, tá prendendo, né? Não sabe andar, não Não é E correr, será que? Será que é corre? Ué, 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 ué Hahahaha 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 Tchê-pó Hahahaha Vê E aí Ô Staly você também é barrigueira que você morreu nele barrigueira tá larga hein mas não pula não vambora você acha que não pula aqui eu peguei lá esse forte já pôs as pernas aqui ver se tá manso demais como é que é gostou tem um mês e meio para ver se tá bom de novo prepara mais que a bailarina já né o que que você achou dele vamos vamos mesmo quando você paga qualquer 100 mil você pode levar ele 100 mil real então vou trocar no bipolar então ó ó eu podia botar aí para cruzar com a bailarina o bailarina tá no si o que que você acha foi bom que você lá se está assim também quando você vai cruzar os bichos você sai com eles dá uma suada deles não a gente faz isso aqui é mesmo vai voltar já vai bom que a gente já põe isso para cruzar que que você acha é né galera vocês quer que eu ponho embaixador com a bailarina já deixe nos comentários vocês acham que vai ser um cavalinho top de marcha picada também já comenta aí ó olha a história resíduo velho fala lá não tá no embaixador vou falar pra você aí corre viu corre corre mas não aguenta Mustang não será não aguenta não olha Stanley na moral daqui alguns meses eu vou aparecer lá no Goiás eu vou dar um pau nesse cavalo Mustang seu viu na verdade eu vou estar aqui no botão que se inscrever deixa lá eu faço tem que não aguenta você acha que não vou postado postado porque você tem dinheiro eu dou em dobro como é que é porque você dá em dinheiro eu dou em dobro na rocha segura aqui bailarina vai vai tá doida só que andar na correria vou voltar pra casa volta quieto vai vai você sabe que é isso né que eu tô doida pra cruzar com o embaixador falou que a gente vai namorar hoje é que você tá rindo está aqui é uma safada é uma safada tava mal que choveu mesmo aí choveu olha tudo alagado para todo lado olha olha é e purinho de macho e agora a balada vem tem mais a oi 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 gostei do seu 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 bom domador mesmo sabe Por que? Tô vendo que você tem a mão leve, você não dá muito na boca do cavalo. Tá, leve não caiu. Hein? Opa! Eu tô achando que você é um bom domador mesmo. Por que? Você tem a mão leve, você não fica batendo na boca do cavalo. É. E se estraga a boca do cavalo, você sabe, né? Claro, o cavalo é igual a mão. Será que vai querer cruzar com ela? Não vai não. Vai não? Para isso aí, vamos ver. Vamos ver se vai ter uma conversa boa aqui. Cuidado, hein? Hein, tá dando ideia dela? Não dá, hein? Olha o trem querer! Galera, nós vamos botar o bailarino com o embaixador agora, hein? Chegando logo ali em casa, só tirar a cela e mandar a brasa. Na cidade do Acese vocês também fazem isso, dão um esquentadinho na erva, pra ver se ela dá uma esquentada, ó. O bailarino tá na pressão, ó. Aí, já arranca a cela dela lá já. Vou arrancar lá que eu vou arrancar a cela dela aqui. Você vai botar os dois, hein? A namorada dele já tá no jeito aqui, ó. Esperando. Tá difícil aí de tirar? Caralho, calma aí. Tá tranquilo? Tá saindo. Tá saindo, tá saindo? Tinha que arrumar um... Eu tenho que arrumar um cabelo pra pôr nessa erva aqui. Deixa eu ver se eu arrumo. difícil, hein? Pode? Tem medo dela vir pra cima dela aqui depois. Fechou. Vamos soltar a pontinha aqui, ó. Roubar o cabreço dela. Aí está, faz o cortejo aqui, ó. Vocês põe lá no meio do passo mesmo, não amarra nada. No meio do passo, velho. Não, deixa vocês conversar aqui primeiro. Pera aí, pera aí, está, vai dar conhecimento. Desgrama. Põe isso pra conversar aqui, ó. Põe de frente. Vem cá. Conversa. Ah, subi em mim não, rapaz. Cuidado, hein? Tô aqui, tô aqui. Você puxa ele. Show. Brava, hein? Traz a erilha não, segura aí. Amarrado aqui. Amarradinho. Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar. Quer que bota, não sei? Não, firma pra nós aí. Quase, filho, o serviço é seu. Ó o pé, hein? Tô ligado. Vai rassurar depois, né? Ó. 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 Vem, vem. Viu, viu. Vem, vem. Vem, pô. Nossa. O cara do bebê de felicidade. Vem um fio aqui aí, meu filho, ó. Ó. Tem que ficar feliz, né? Ó, o bicho é granão, hein, bebê. Bruto. Capona tua avó. Hein? Hã? Será? Será que enxertou? Será que enxertou? Nossa senhora. O que que cê acha? Sei não, hein. Tu sabe que é bom pôr amanhã de novo, né? Vou pôr de novo. Então bora. Ela aceitou direitinho, né? Aceitou. Tá doida, né? A quis, não quis? Isso é bom sinal, né? Não quis não. Não, mas assim, é bom sinal. Se você pudesse escolher, você escolhia macho ou fêmea? Ah, escolhia fêmea. Fêmea? Pampa ou branca? Pampa, pampa, pampa. Pampa, pampa, pampa. Pampa. Pode ser um macho também. Tanto faz, vindo com saúde, né? Se isso eu nascer um macho, eu vou vender pisc... Não. Barato? Não, vende barato. Não, vamos fazer um acordo. Se nascer um macho, cê me dá. O quê pô? Não, eu te dou nada. Não, cavalo. Não, se nascer macho, eu te vendo barato. E se nascer fêmea, cê me dá. Não, fêmea eu vou ter que segurar aqui pro meu aros, pô. Pampa. Sai daqui, igua. Pampa chata. barato de jeito que você fala vai enraçar a boca de mim não uns 20 mil tranquilo, passou o Pix na hora, na hora, dá pra passar o Pix 20 mil, o que é 20 mil? você compra então, se for mais 20 mil? tá fechado, sem ver se é bom ou ruim cego aí também não, né? não, se fosse pra fechar 50 mil mais ou menos não, tá doido, se for um trem sem cabeça, um trem não, vai vir um trem bom, senhor duas raças boas eu sei, mas a gente não pode contar com ovo no cu da galinha não, moço pode, moço, vai dar certo pode, nem sabe se a erva as erva tá tudo no si, olha tudo querendo, olha deixa eu te falar qual você acha a próxima que eu coloco, a zumbi? ou a zumbi, né? é zumbi, já pariu? não, ainda não, ela é poutrina que é lá, né? é, tô domando agora, tô com três anos tira, tira a bomba de lá sai, bomba cala a bomba, velho qual você acha que eu ponho agora? zumbi, né? zumbi, melhor? não, vai ser um cavalinho com oia azul, hein? será que sai? o pessoal sai tipo um pente roxo, assim? mas sai choro embaixador, vamos pra baixo fica gravando vamos pra baixo será que ele tá querendo mais? e tal, eu tô achando que é isso vamos jogar uma água nele, pra ele dar uma refrescada? isso que é bom, né? depois de cruzar como é que o bichinho soou? deixa que eu ponho pra você ali, segura ele lá vamos botar, dá um banho nele aqui tá feliz agora, né? ele tá ele tá pisando aqui molhou dá um banho aqui, olha ali toma um boizinho, vai calma Marcelo, se não é seu macho, você compra? compra, hein? compra mesmo? não galera, vocês acham que se ali resente tinha que comprar um filhotinho do embaixador? não, pra não ser bonito você não quis botar aí pra cruzar com a bolinha? não, mas você não levou, hein? hein? aí tava mojando, aí como que põe a bolinha pariu agora agora tá na hora lá, ó será que você não leva um semi congelado não, já? aplica nela lá? não, agora vai ser o jumentinho, né? vai ser o jumentinho? vai, oi pampa também pampa? é no nome, né? o povo daqui a um dia vai estar vira de lado aí, vira de lado aí e não é hora pintado? sai que dia agora, vamos esperar, né? ia comprar agora, não, o PT quebrou meu celular vai ter que gastar dinheiro com o celular, mo 10 mil conto no celular eu vou te ajudar a comprar um celular novo ai, vai mesmo o vídeo que tu não gravou vai estourar vai pegar 5 milhões não, ai você compra o celular com isso aham, vai melhor você me dá um nela tá bom e já, não tá? tá bom o caldo ficou bravo, né? show, bravão fazer umas baias dessas lá em casa, né? foi top, hein? semana que vem, já grava o vídeo pra nós fazer, oi? vou mostrar eu vou fazer umas lá em casa tem que fazer umas 5 baias dessas eu te mando as medidas lá pra você vai ficar boa, hein? vou levar meu pai ainda pra pintar o bipolar e o Nellore pintado também tô fazendo a baia só por causa dele espera agora é mais por causa dele, você acha? tá fazendo? é doido imagina, né, Lebrão, pintado assim na baia, assim, ó bonito, hein? não sei como que eu faço lá você vai comprar aí de que tamanho, mais ou menos? sabe o que eu vou fazer? vou fazer vou fazer 4 baia dessas vou pro Nellore vou pro Nellore vou pro bipolar agora do bipolar tem que ser uns pau assim, ó dessa grossura aí, ó só pôr o choque aqui, ó tá vendo? será? só pôr o choque aqui, ó vou fazer igual tá vendo aqui, ó aí vai ter outra baia aqui, tá vendo? ah, já emenda uma do lado da outra assim aí vai ter outra baia aqui aí de lá vai ter outra aí vai ter o corredorzinho aqui, entendeu? tingi tingi essa casa já aumenta pra lá vai ficar top tá doido isso aí, né? isso aí, né? quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e não sei o que o Pepe vai falar se vai encerrar por aqui vou deixar ele terminar então galera, esse daí foi o vídeo quem gostou deixa o dedo no like se inscreve no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo e aqui tá falando o menino mais bonitinho do YouTube que é o Starresende vai falar de pouco falado e muito respeitado e até o próximo vídeo fui! e aí tchau! 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 tchau!